Olá galera, tudo bem? Aqui no canal André Vitória, ou eu de volta na área, para fazer mais um vídeo rapidinho, deixar vocês bem informados sobre os assuntos do Vitória, notícias fresquinhas. Sim, Fábio Mota falou em entrevista, que ele só vai anunciar os novos reforços na hora certa, quando abrir a janela. Então, Fábio Mota falou que na hora certa, ele vai anunciar os novos reforços. Ele disse que não anuncia agora, para não atrapalhar as negociações, outros clubes não entrar na briga. Então, quando estiver faltando dois ou três dias para abrir a janela, Fábio Mota vai anunciar os novos reforços para o torcedor. Deve ser de cinco a quatro novos reforços, como um atacante, um meia e um ponta. Então, Fábio Mota, quando estiver na hora certa, ele vai anunciar os novos reforços. Então, é isso galera, tamo junto. Fui! Fábio Mota, quando estiver na hora certa, ele vai anunciar os novos reforços.